Estamos aqui na colheita da parte aérea da mandioca e uma das preocupações nossas era se o equipamento não ia danificar da maniva para a raiz, mas ela não causou nenhum dano. Aqui pode puxar e arrancar que não vai dar problema não. Operação top aí de excelência e qualidade, massa foliar em torno de 20% de proteína, 30% de matéria seca, show de bola.